Bom dia, galera! Se eu falar pra vocês onde é que eu tô, vocês não vão acreditar, olha. Mas eu vou mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente tá sentado assim, ó. Viu? Dá pra imaginar onde eu tô, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, né, um pouquinho da minha carteira aqui. Quer dizer, eu tô trabalhando numa coisa e trabalhando na mesma outra coisa, entendeu? Pera aí. Pois é. Minha carteirinha eu comecei devagarzinho, olha. Olha aí. Quase 15 mil. Quase vão pelos 15 mil, olha. Tudo que tem aqui, olha. Eu tenho várias plataformas. Tá vendo? Tem Coinbase. Eu tenho em... Criptocoin. Tá vendo? Eu tenho em Bitfinex. Tenho em Binance. Tenho em Swissborne. Tenho em Maiar. Tenho na Socios.com Tá entendendo? Quer dizer, agora eu ainda tô... Ainda trabalho na minha vida e tudo mais, né? Mas eu tô me preparando pra, se Deus fizer um dia, eu poder trabalhar sentado aqui, ó. Igual eu tô aqui, ó. Tá entendendo? Pra mim ainda não é trabalho, ainda é esporte. Mas não demora muito, vai ser trabalho. Né? Aí quando eu falo, é trabalho, que eu vou começar a pagar o estado, aquela porcentagem do ganho, né? Que é foda, mano. Tem que pagar esse negócio aí. 30%. É, mano. Pelo momento, ainda tá nas horas extras. Mas vai ter uma hora que vai ser tudo. Não vou mais trabalhar. Deus quiser. Bora lá, admirar minha carteirinha de novo aqui. Olha, minha carteirinha... Bonitinha. Essa minha carteira aqui... Eu não amo a carteira que tá com todos os meus ativos. É uma carteira que fica me baseando, né? E escolhendo símbolos. Pode ver que todos os símbolos, a maioria tá verdinho, ó. Às vezes fica vermelho, mas quando tem uma correção no mercado, entendeu? Olha o Dodd. Esse Dodd-Con é uma bosta, mano. Já me deu um lucro, parece, ó. Ah, ganhei dois dólares. Dois dólares quebrados. Ó, tá aqui. O que me deu mais lucro, pra mim não ficar sendo cada coisa com vocês, pra vocês irem aprendendo. Se vocês forem fazer por conta própria, olha qual foi o que me deu mais lucro. Tá vendo aí? Esse. Esse aqui, ó. Comprei aqui e tá valendo isso, ó. Entenda. Esse aqui, comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui. Tem as datas. É de 250, vai fazer aqui 480 e pouco, né? 580 e pouco, 600, né? Olha aqui, ó. Já me deu 200, não foi muito, mas me deu. O que me deu mais foi esse aqui. Que eu ganhei quase 600. E esse aqui. Mas esse daqui também me deu um dinheirinho, né? Tá vendo? Me deu 200. Porque já teve uma correção, mas já vai subir de novo. E essa moeda aqui, eu comprei a 80, se eu não me engano. E a primeira venda dela foi 2 dólares e eu perdi. Então é isso. Se você comprar a moeda na boa hora, esse daqui não pagou no investimento, eu acho. Pera aí. Já. 525. Mais 100 e pouco, né? 645. Ah, já pagou, olha. Ganhei 100 e pouco nela já na Polkadot. Viu? A ADA já pagou, com certeza. A ADA eu comprei 339. Aqui dá 400, né? 520. Então tá 640. Já ganhei 100. Nada, nada. Né? A Ethereum já pagou? Né? A Ethereum. Eu comprei, vamos dizer que eu comprei aqui. Eu vendi uma parte da Ethereum. Que eu tinha, eu troquei por outra. Mas a Ethereum já me deu 3% de lucro, tá vendo? A Litecoin eu acho que não me pagou tanto. Deixa eu ver aqui. Não, tá me devendo a Litecoin, tá vendo? Comprei 586, tá só 508. E eu acompanho por esse aplicativo aqui, ó. CoinMarketCap. Aprenda. O que é que você faz pra acompanhar? Coloca aqui no maisinho aqui, ó. Procura o elemento que você quer. Coloca aqui o panda. Acho que tem um tal de panda novo, hein? Pera aí. Não sei se é PND. Não. Pois eu vejo. Vou colocar aqui... Colocar o BTC. Tá vendo? Mas já teve o BTC, entendeu? Já vai direto. Mas se eu quisesse colocar... Um elemento novo... Deixa eu pensar um elemento novo aqui. O que eu conheci. Aqui. Os que estão subindo direto. Vênus, tá vendo? Eu vou lá. Eu quero colocar o elemento... Opa, errei. Vou botar. O elemento Vênus. Eu venho aqui na minha carteira. Aqui em adicionar. Se eu já comprei, né? Eu vou colocar Vênus aqui. Tá vendo? Informaçãozinha pra vocês aí. Se eu comprei, eu coloco o BAY. Se eu vendi, eu coloco o CELL. E se eu transferir, quer dizer que eu enviei. Mas ainda tá no meu nome. Eu coloco transferir. Então, quando tu compra a moeda, tu coloca aqui em BAY. E coloca as unidades, tá vendo? E aí, coloca ADD Transações. Aí, a tua carteira vai seguir essa transação. E assim, tu vai poder colocar um por um. Até tu saber todas as tuas transações. Essa rosa aqui, ela é super barata. Parece que ela vai ser boa, mano. Olha, eu comprei R$146,00 mais R$17,00. Tá dando aqui R$160,00. Ó, já me pagou. Olha quanta rosa eu tenho. R$1.333,00. Isso daí, quando virar 1 euro, mano. Cada uma, R$0,50. O preço dela, tá aqui, ó. Cadê a rosa? O preço dela tá aqui. R$0,1433,00. Entendeu? Essa átomo, parece que eu já ganhei com ela aqui. Deixa eu ver aqui. É, comprei R$50,00 mais R$105,00. Tô ganhando R$12,00, R$18,00, né? Mais ou menos. Tá vendo? Essa aqui, parece que eu já ganhei também com ela. Olha, R$118,00 tá R$151,00. Me deixa de mão. Tô fazendo um vídeo com meus clientes. Claro, eu posso trabalhar em qualquer lugar, não posso? Minha mãe enchendo o saco, ela quer dormir. Mas, bom. Olha, essa velha Tatiana aqui, ó. Tinha R$145,00, tá R$190,00. Já tinha o meu lucro. Se eu quiser, eu já posso sacar. E assim vai, tá entendendo? Eu não vou mostrar tudo, mas... Já dei uma formação pra você. Vou dar mais uma formação pra você. Vem em casa. Aí tu vai... Aqui tu pode saber quem foi o que ganhou e quem perdeu. No dia, né? Quem foi o que caiu, né? Ganharam. E top quais são as mais poderosas do mês. Tá vendo? Eu tenho essas daqui todo dia. Aqui, o top dos ganhadores do dia e o top dos perdedores do dia. Ok? E aqui que é interessante o News. Porque o News, tu vai estudar. Entendeu? Tu vai olhar. Tu coloca o News aqui, ó. Tá dando bug. Peraí, minha internet. Ai, ai, ai. Tu vai pegando esses artigos, vai lendo. Tu vai aprendendo, entendeu? Isso que é interessante. E cada aplicativo tem um negócio desse. Um jornalzinho que tu vai estudar, entendeu? O Abinance tem. A CoinMarket Capital tem. Uma da outra que eu olhava muito, rapaz. Eu esqueci o nome. Mas eu tenho ela aqui. Investing, ó. Tá vendo? A Investing tem. A Tradewheel tem. A Tradewheel é para ver gráfico. Mas tem jornal. Aqui eu coloquei a Milhar Bolsas aqui, ó. Tá vendo? Então é isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente vai estar na Corrida dos Ratos. Vai para o trabalho, volta. Vai para o trabalho, volta. Vai para o trabalho, volta. Não tem tempo para estudar. Eu, graças a Deus, estou no trabalho que eu posso ficar sentado e ver no meu PC. E isso me deu dois anos de estudo. Me deu esses pequenos conhecimentos aí que estão avançando, né? E aí, o que é que acontece? Comecei a investir e já estou ganhando. Porque eu estudei bem. Se Deus quiser, eu vou ganhar um pouco mais. Vou mexer com ações. Vou dar aula. Estou fazendo formação. Tá entendendo? Então é isso. E... Está sendo um prazer fazer esse vídeo aqui sentado no trono para vocês. Ver que dá para a gente ganhar dinheiro sentado no trono. E o que é que eu vou fazer agora? É o que eu faço todo dia, né? Por que é que eu faço isso daí? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Pá. Pá. Está vendo? Aqui. Bora, bonitão. Sobe, sobe, sobe. Olha. Eu faço isso aqui, olha. Check. Viu? Aqui. Cadê o Facebook? Faço sentado no meu vaso, mano. A manhã está puta. Mas eu vou parar de fazer barulho já já. Tomar meu banco, né? Olha. Falta aqui. Está vendo? Tudo isso daqui, olha. É estudo, olha. Está vendo? Tudo isso daqui é estudo, mano. Eu não fico na sacanagem. Isso daqui, olha. São moedas novas que eu estou estudando. Eu preto. Depois eu vou analisar a moeda. E já coloco a estrelinha lá no Come Marte Cap. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, olha. Bonitinho, né? Colocar aqui. Essa carinha de feliz. Ajeita aqui, olha. Está vendo? Tirar a tira assim, está bom. Está bom, hein? Vamos botar aqui. Viu? Aí eu vou aqui, olha. Um birrou. Aqui. Aqui, olha. Prefácio, está vendo? Para não ficar escrevendo muito. Eu vou aqui. Não é aqui, então. Aqui. Viu? Já está pronto aqui, olha. Copiar. Volto lá. Esse daqui é o Keep. Um bloco de notas. Tudo que é estudo está aqui, meu. Keep. Da Google. Para anotar, a gente pode compartilhar a nota. No Fugensive Token. Esse daqui vai dar um dinheiro. Ah! Chapéu de palha. Volta lá. Facebook. Viu? Aí eu coloco aqui no... O que elas são? 22, né? Que dia é? O dia está mesmo ainda, que não passou, né? 22, 29. Eu vou fazer o quê? Eu vou apertar aqui. Colocar aqui. Colar. Viu? Aí eu coloco só a hora mesmo, que eu vou mudar. Pá, pá, pá. 22. Me ajuda. Pá, mas que celular chato, hein? Não tem problema não. Pera aí. Pá, pá. Tirar dois aqui. Pá, pá. 20. Falei 29, não foi? Não, não é 39. É 29. O celular velho está meio ruim. Pá. Pá. O outro está melhor. Profissional lá. Já vou fazer um pouco assim, ó. Viu? Diminu um pouco. Aumenta um pouco. Ajeita aqui. Pô, só não quero isso. Pronto. Opa. Não está como eu quero ainda. Mais grande. Aí. Viu? Aí eu coloco em registrar. Partager. Ok? Agora eu vou fazer isso aqui. Já está pronto aqui, ó. Aí eu vou no álbum e coloco gráficos. Estou dando aula para você, irmão. Viu? Aqui. Será que é isso? Acho que não. Coloquei a data errada lá. Mas depois eu vejo isso. Aí eu vou aqui. Porque era para eu ter copiado e colado lá. Volto de novo. Aqui. Está vendo? Deixa eu colocar a data e a hora. A hora é 22 e 36, né? Não é nem 36, não vou botar 36. Já botei minha 36. Daí sai no... Aí. Tu selecionar. Copiar. Publicar. Viu? Agora acho que vai, né? Ok? Deixa eu ver se está lá no álbum que eu queria mesmo. Depois eu vejo. Vamos aqui. 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 No minap. Aqui. Viu? Já foi no minap. Vamos aqui. Aqui. História. Debuto no histório e volta. Conservar. Deu certo. Preparo. História. Terminei. Vamos aqui. De novo. Fiz de notícia. Aqui tem que diminuir o tamanho. Não entra. Foi. 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 Viu? Já está a data e a hora. Ok. Envie. Por que eu faço isso? Agora eu vou dizer para vocês por que eu faço isso. Porque o meu objetivo não é só ganhar só eu. O meu objetivo é fazer as pessoas ganharem também. Então eu tendo prova que eu ganhei. As pessoas vão confiar mais em mim. Né? Vão ter um. Vai seguir aquele meu projeto. Eles vão seguir o meu projeto. Eu vou falar. O projeto dele não é ruim não. O cara estudou. Entendeu? Porra, mano. Será que eu venho a tua cara? Vou botar só 500 euros. Hoje um colega meu. Fiz ele colocar mil euros. Quer dizer. Ele disse que ele se interessou porque ele viu a minha carteira. Falei. Mano. Vou te ajudar. Tu tem quanto? Mil euros. Tá bom. Baixa o criptocon aí. Coloca esse, 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 esse símbolo. Coloca tá por cento desse, tá por cento desse. Se ele já fez. Mais tarde ele vai me mostrar. Amanhã. Em uma semana ele vai fazer o print da carteira dele. Aí vocês vão ver. Tá entendendo? Esse pessoal que gosta de encarnar nos outros. Eu nem me bato, mano. Meu dinheiro, ó. Eu vou mostrar que eu tô aqui no vaso, né? Ó. Tá cheio aqui, mano. Né? Não tá cheio. Mas tá enchendo. Melhor do que só o salário. Eu fico feliz, pô. Até dou ideia. E é isso. Por quê? Porque eu estudei. Então se você estudar, você consegue. Tá bom? Então. Vai vir. Demora muito. Vai vir a escola. Bancou. Não é hoje, não é amanhã. Pode ser daqui a três meses, quatro meses. Quando eu me sentir preparado pra falar. Olha. Posso dar aula agora. Aí eu vou dar aula pra vocês. Pra quem quiser. Quem não quiser. Se quiser só me seguir no Facebook. Top. Meu amigo. Tá entendendo? Se eu puder ajudar só falando, eu ajudo, mano. Se o cara meter a cara, ele ganha. Porque eu ganhei. Eu que eu não sou... Eu não sou, vamos dizer assim, o... O Aaron Buffett. Aquele cara lá. O maior trade do mundo lá. Que fodeu a... Desculpa a palavra. A Diba Externina. Ele é foda. Bom, mas tá bom de conversa. Sucesso, galera. Vou tomar meu banho que eu tô cansado. E é isso. Pode me seguir que você vai se dar bem, tá bom? Um abraço.